O Guarani aperta, o Guarani recupera para a Gondinelli, pé direito, cruzou para Nazário de bicicleta. Que golaço! Que golaço! Que golaço! Gol! Lala, la, 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 laço do Guarani! Do Nazário! Tem a onze estampada na camisa! Um gol espetacular de Bruno Nazário! Que rara beleza! Vai ali a loucura, canta, vibra, aplaude de pé para o Bruno Nazário! Empata o jogo no grão para o Bruno Nazário! Para o Bruno Nazário! Golaço, golaço, golaço! Para o torcedor deixar o estádio!